Até recentemente, o noticiário sobre a Petrobras era publicado na sessão de economia dos jornais. Depois da negociata com a refinaria de Passadina, depois da prisão de um ex-diretor da estatal, depois da CPI da Petrobras, a empresa foi transferida para o noticiário político. Agora se soube que os diretores da Petrobras resolveram conceder-se um aumento de 43% nos salários, ou nos ganhos mensais, 11 vezes mais que a inflação. Está na hora de transferir a Petrobras para o noticiário policial.